Se inscreva no canal de Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos Se inscreva no canal e ative o like e compartilhe o like e compartilhe o like e compartilhe o like e compartilhe o like. Henrique, se quiser tirar o letro é quanto? Cinquinhentos Ó gente, cinco quinhentos se quiser sair com o balde agora. Cinco mil e quinhentos isso aqui, ó. Tirou o balde mais de meio. Ah, tirou as aí já? Pô, é porque eu vinha de um canto, gente, aí... Pra não perder a viagem eu entrei aqui. Henrique, e o valor dessa aqui, Henrique? Tô ganhando sete quinhentos, né? Sete quinhentos Mas depois nós mostramos o leite, né? É Quatro, que eu não tenho dessa? Ah Essa daqui, eu só não vi que é um canto Pô, essa aqui foi, deu o canto. Como se eu pego aqui? Balde de quinze litros, cheio? Aí deu um balde grande, né? Meu vídeo. Esse de quinze litros, tá? É, esse é de quinze, né? Décimo de dez, foi? Não, tá ali. Sim Eu tô entendendo É melhor ouvir isso aí mesmo E apoiar no chão, Henrique, é maior Sim, Henrique, dê o telefone aí, Henrique Mostra, são os parâmetros e não é isso aí Isso aí Olha, Zé, eu tô pra pó, já chega o leite e sai derramando, hein, Zé? É Tô estimando, né? É, Zé Tem que ter de estampa na hora que... Na hora que tira... Acho que o vizinho rapaz é de estampa É mansinho, né, Zé? É mansinho, né, Zé? É mansinho, né, Zé? Olha, gente, a pressão do leite, ó E o vizinho da vizinho como é bonito Essa aí não vai ser nem de ordem, é isso, Zé? É É só catucar e deixar os bares debaixo Aí eu perdi na altura e peguei o bares do leite Tava aqui pronto Deu um bate aí Esse aqui não foi? Foi Foi na hora que a outra vaca saiu Aí eu disse eu vou pra ali Pra não atrapalhar E eu vou mostrar mais a parâmetro também Olha, olha Olha só Esse peitinho aqui derrama leite, né, Henrique? É, foi quando ela tamparia lá Vem em cima do carro e pisar no peito dela Mas só quando ela apoia É E se ficasse assim direto, Henrique? É Aí a gente segura a leite Segura a leite só quando ela apoia Que ria boa aí, ó Nove de parede E a primeira cria Assim diz Henrique O bezerro bem novinho, ó É o que, Zé? O chiqueirado já noite cedo Já noite cedo É boa de leite, né, Zé? É boa de leite, né, Zé? É boa de leite, olha Olha o leite aqui E... Esse bote é de 10 litros Foi chiqueirado ontem já de noite, Zé disse O que Zé disser, gente O que Zé disser, pode Não precisa nem documento, né, Zé? É Nem canetado Zé só gosta das coisas direito, Zé O que Zé disser, pode Se Zé morrer o jumento Pode tocar fogo na cangaia É bom isso É bom isso Quando der tratamento dela, né É Passar 30 dias tirando leite Ela dá mais Dá uns dois barinhos desse aí Seis mil e quinhentos reais, Zé Seis mil e quinhentos reais, Zé Olha aí Isso aí, ó Bonita, mansa, mansa mesmo A gente lembra bem que tem um bar de... Tem dois baros de 10 E tem o bar de Henrico maior de 15, viu E agora tem uma coisa, esse bezerro Esse bezerro aí é bonito, bem... Deve ser feito num touro raçadão, Zé É É E tem uma coisa assim bonita, viu Que é do manchadão, venceiro Olha o mamilho dele, ó Parece ser um tourão, viu E a roca é grande Olha aí, ó Ninguém tem mais, não? Não Aí o valor dela, Henrique? É seis mil Seis mil É a feira no curral, gente É a feira no curral Essa aqui é a agir Essa é aquela mansinha, né, Zé? Aquela mansinha, né? É bi mansinha, né? É a feira no curral, gente E vai lá no canal de Simão Pecuarista Filma feira, tudo Oveira, cabra, bode Lá no Pernambuco Se eu não me engano É feira de capoeira Oveira Pô, a Gessizinha aí, gente Tem essa aí de uma garrafa Ele rala o leite Leite de Gess É a manteigada, disse, Henrique Eu pesei o leite da Gess Naquele dia que tu me deu Dois litros Poxa, eu pesei o mesmo Dois litros Tanto faz água, como leite Só que ele, Henrique Quando o cabra ferve Ele tem gordura demais E nata demais Por isso que o queijo pesa mais Essa é a vaca arrumada, né, Henrique? Você tá treinando o leite? É boa Mas nem porque eu disse que é arrumada, não Qual é o valor dela? Oi? R$7,500 R$7,500 Tem bezerra, não, ela? Tem, olha aí Sim, isso aqui é amarradinho, né? É o macho Vai dar um bate quase, não é, Henrique? Agora ela tá ralhando o bate cheinho Terminando o descontrole da manhã a raça, hein É descontrole, né, Henrique? É, essa raga você sabe como é Tem de que, dá, tem de que, não dá Esse é o barro de 15 Aquela lá também, gente, aquela Lavrada ali branca e preta Quando for outra hora, gente, ele vai arreitar direitinho Não fazer outra, porque eu vim aqui do Supertron Eu não sabia nem que vim pra aqui Fui filmar um menino, mas ele não tava em casa Aí eu passei por aqui Olha como é que Henrique trabalha, ó Ele vai filmando as vacas, filmando o leite e mandando pros caras, ó Aí quando você gosta de alguma vaca dessas, ele faz esse trabalho aí, ó Filmando Né Henrique, assim? É Tu bota a foto ou eu filma? Filma Aqui tá indo com um amigo meu lá de Maranhão, Francisco Essa... Isso aqui? É, ela foi umas três raga pra ele, duas Aí tu vai mostrar pra ver se ele quer, né É, gente boa, gente fina Agora, devagarzinho, Henrique Malou pra ele aí Devagarzinho, dê teu telefone aí 9640-0105 Aqui é Cindy com o Gerson Isso aí, né Cindy com o Gerson Não tem um desculpe Não tem um desculpe Essa aí... É, Lódi Esse... A vaca aqui Se isso aí da vaca quiser vai tirar, né É, Lódi Isso tá ali E tá lebrinando, graças a Deus Foi terminar os cílios, choveu, não foi, Henrique? Foi Graças a Deus que choveu quando terminou Só deu tempo tava lá e outro de noite, isso Ok Certo disso O que é o vizê da vaca com eles É, um bizerrão danado Aí, Lódi Esse bizer é filho de uma delora Esse de Lódi E a vaca só me lambendo a gente, a vaca me lambendo, olha a vaca mansa, viu? Ele que me lambendo de todo nela. Foi a primeira que eu vi com a arranca do cavapasca lambendo, hein Henrique? Que mansa pode tirar, essa vaca não fez nada, eu nunca não trouxe mansa dessa. Eu acho que ela vai para o Maranhão. Você Henrique, como tu conhece muita gente que vem de fora, as vezes o cavaparia não compra uma vaca, porque eu moro longe, mas as vezes tu conhece os cabas que passam lá, né Henrique? Tem muitos cantos aí que é facilitado para a gente levar, dá aqui para o Maranhão. Tem uns conhecimento, né? Tem, o menino leva, leva os cabis toda semana lá e leva para mim. Porque eu digo assim, porque as vezes tem gente que diz... Dá no preço, olha o bezerrinho da Jess, dá o maior um touro em Jess. É isso. Porque tem gente que diz, eu não vou comprar porque é longe demais, né Henrique? Mas esse que você vai perguntar a todos, Henrique, para tal canto, passa carro aqui, né? É, semana foi um gado para Santo Antônio do Salto da Onça, foi três, onde a gente foi levar. Semana passada foi um bocado para São Paulo do Poterjiz. São Paulo do Poterjiz? Tá? É, mas é o grande. Foi dois dez Paulo. Henrique, qual é o valor dessa géssica? R$ 6,5 mil R$ 6,5 mil E essa aí, Henrique? R$ 6 mil R$ 6 mil É Géssico, Cíndia Muita gente aqui, pensa que chegar aqui e comprar uma vaca Tá vendo essa vaca? Tá bonita, não tá? Tá Tá na carne dela pra dar o leite Aí chega, tá comendo a ração aqui Leva pra lá, não dá de comer Que é que a vaca dê o mesmo leite Aí isso não existe não, sabe? Tem gente que leva a vaca Verra bonita assim Aí quando manda Com 90, 60, ele manda o vídeo Rapaz, a vaca não tá dando leite não Mandando a situação só ao vivo Aí acaba, tem que ter também, né? Vê aí como é as coisas Tem que tratar Isso aqui só dá leite, se dá e comer Aí o controle Aí o controle Aí o controle tá aqui, tá vendo? Controlo, é Aí você leva pra lá Não ajeita direito Aí o rei bota Aí diz Não, bota 10 quilos de ração Mas bota 10 quilos de ração hoje Amanhã não bota Bota no horário, não bota Tem que ter controle Que se não tiver Chegará de leite também Chegará de leite também, né? Sim, aí O valor dessa logo aqui? Eu tô pedindo R$ 6,500, né? R$ 6,500, né? É, que é desse jeito Se você der Se não tiver controle Não é perdido você inventar de criar Eu logo digo Eu tô dando algum conselho Pra quem não tiver É Não invente não Que é só prejuízo Porque isso aqui Você vê assim, ó Tá vendo? Você pensa que é fácil Não é fácil não A gente chegar aqui E meter um canecoto Um monte de leite ali pra vender É bom demais chegar e vender Mas vamos ver na verdade comer É Né? Eu aconselho Se não souber Não invista em vaca não Em nada Na verdade em nada, Henrique Se não tiver controle Em nada Ó, os caras aí Sabe Henrique Linha tua azulveira Morreu alguma lá De anemia Eu disse Não Se morreu não Eu disse Morreu não Mas é o controle Dos remédios É o controle Dos remédios E da alimentação Mas depois Se você comprar uma vaca E Depois vai ficar chato pra você Que vai perder Você vai ficar desgostudinho Vai falar de mim Na verdade Pra não comprar Você não entender Não comprar Pra fazer tudo na vida Tem que ter o controle De remédio De ração Uma vaca, Henrique Se o cabra não tirar o leite dela Todo dia Ela já não dá leite Mesmo comendo A mesma ração Exatamente E quanto mais você tira Ela não vai dar leite É Se você Prova a vaca Dá dez litros de manhã Se você botar pra triaduí Ela vai dar quinze E cada vez que você tem Você vai estimular mais Ela dá É verdade Aquela vaca Asa branca Que eu comprei a tu Naquela época É Comprei uma vaca É uma vaca de corte Não comprei pra leite Foi Mas a vaca Que você começa a tirar Ela começa a dar leite E a raça dá Nos primeiros dias A gente tratando dela Dá radão Os barão Só que a gente não tem tempo E a gente deixa o leite pra bezerra Mas só em não tirar Henrique Eu tenho um dia que ela deu Dois litros só Por quê? Porque não tirou mais Não tirou mais É É o quanto Dá o você Vai ter o costume É Deixe mesmo Eu tô tirando uma Sem bezerra Você vê A caba Se eu tirar De uma caba Deu quase dois litros De onde? Justo E se você For tirar a leite De uma caba Ela não dá Duzentas gramas É Eu não tive a costume Tirar tudo Mas é o controle mesmo A casa tá terminando já Tu quer mandar Um alô pra alguém Algum vaqueiro Que a gente tava conversando Sobre ele Primeiro eu vou mandar Pra Inastota Inastota né Oi E chamou a Testa Lá na feira Foi mesmo E a chamou eu também Não que entrou aí Eu me lembrei Mas só que eu nunca me esqueci De na Testa não Pra começar Eu sempre visito isso Ele mora onde Zé? Em Manacanhã Eles dizem Vocês falam Nos vaqueiros Tudinho Mas esquecer De na Testa né Esse aí é um vaqueiro Véio Verracamado E é Da Próstata Tem 70 anos neles é? Rapaz Ele parece que ele tem mais Parece que ele tem os 90 E é O E90 e pouco Ele me diz que eu esqueci Eu só tô esquecido Ele não anda de carro não? Rapaz Acho que Não sei É Sair deitado né Deitado Fique sentado na cama Pouco tempo E se deitado Aí Pouco tempo É Pouco tempo Pouco tempo Pouco tempo Você já ficou olhando Que teu chapéu Só melo em cima né Né Que me encoste na vaca Que me encoste na vaca né É Me encoste na vaca Você aí tem mais Mandar um abraço pra mal alguém Tu manda pra Pouco tempo Lá perto na testa E tu Henrique Eu Manda pra sogra Pra minha sogra Tem sogra Tem E se encabulou agora Como fala da sogra A família né Mulher Menino Né Sim Manda pro Brasil inteiro Exatamente Vamos mandar um pouquinho Na pobre Porque eu tava falando De maranhão Pra Francisco Do depósito Francisco Lá em presidente Dutra Bom Então se você quiser mandar aí Já dá sem vizinho Agora ele na solta Pegou o zé lá na feira E disse Você deu um alô pra na testa Essa aqui né É pra dedé rapaz Nós mandamos uma Campeia pra uma mulher Pra dedé O Daniel disse Pode ser uma mulher De 70 anos Não tem problema não É quem zé Chico da Muda Lá do Urubu Lá do Urubu Uma vez eu fui lá Mas ele não tava em casa não Foi Nego rei bonda É né Também mais jeito Também no campo Foi Foi Eu desencontrei dele Mas quem sabe Mais na feira não rolar né É Rolado com a rua É que zé São da mãe rica Mas tirar um dia Zé conhece mesmo De vaqueiro Não usa aquele aí Tirar um dia Do domingo né zé É Tem uma varia aí também Que aí manda na testa Zé conhece mesmo de renta Pula mais dó Líderão do urso Mas pra quem não me conheceu Foi E aí vai chegando a idade Né zé É Aí zé Aí Zé Agora arrumou uma burra Bem novinha Se depois Firmar a burra dele aí Pra vender zé Não Botou o nome dela De que? Se a zé Com brincadeira Botou o nome da burra Comprou Rosinha Rosinha é a esposa de zé É Aí a rosa diz Ah é assim Pô agora roubo Tá Tinha um jumento Recazaria Cai dali E aí ela Fui Pô não Deixe o vento Esse zé Ela disse Eita zé Ficasse mais ruim Viu Eita Essa aqui né Sim Isso aqui é das tuas vacas É que apartou Né Ô Zé Henrique tá dizendo ali Que você Botou o apelido Na burra Com brincadeira De rosinha Não foi? Foi Aí ela foi Com raiva Foi Tinha um jumento Na orelha Pendurada Foi? Foi Aí ela disse Você é o jumento Foi? Foi Nossa Cacinha zé Ai Tem gente não né zé Que ela não pode nem brincar Né Não é A gente já nem o cabo Né Eu me lastei É que você brinca muito Entre uma mulher dele Sempre tem uma perjeta Da mulher dele Que tem Ela fica nervosa Ali Aqui é a burrinha Bem bonitinha Aí eu disse Então não De rosinha Aí ela vai pegar o ar Foi Aí quando o jumento pede Foi Como foi que ela disse Do jumento Você é o aquele jumento Você é o peixe do barrigo Você é o peixe do barrigo É que ela não quer ser filmada Senão ia perto do barrigo Ali Ela é a barrigo É Ô Henrique E essa vaca é quanto? Vou ganhar sete mil nela Sete mil Vai Aí tu dá ru de hoje meio quente Porque Só está muito chiquinho Ei Zé Muito obrigado aí Pela atenção Viu Já tomei já Zé E valeu Henrique Valeu Dinho Ô Zé Não fico mais botando Nome de burra No povo não É eu vou focando Valeu Fique em Deus Com Deus Tchau e obrigado Se inscreva no canal Dinho Universo Deixe o like E compartilhe os vídeos 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 E compartilhe os vídeos